Talita Cabral há anos vem prestando serviço para a comunidade em geral na cidade de Izumo, na província de Ximanequen, colaboradora da Hello Work e intérprete do principal clube de futebol feminino de Izumo, além de prestação de serviços particulares para os estrangeiros que precisa de intérprete. Talita Cabral é conhecedora das dificuldades dos estrangeiros em Izumo. Talita, me diz uma coisa, quais são os tipos de estrangeiros que mais você recebe lá na Hello Work? São os brasileiros, né? Você só cuida da parte dos brasileiros? Isso, só dos brasileiros. E aí existem outros encarregados que cuidam de outros estrangeiros de acordo com a sua nacionalidade, é isso? O meu setor em si é o setor para atender estrangeiros, porém a gente é contratado só para atender os brasileiros, né? Os outros japoneses que tem lá, eles conseguem fazer o atendimento com os outros estrangeiros que vão lá, porque a maioria dos estrangeiros que vão lá, fora os brasileiros, sabem falar japonês, como os filipinos, né? É, tailandês, chineses, então a maioria por saber falar a língua japonesa, então a gente não dá o suporte para eles. Apesar de que a Hello Work, você tem atendido brasileiros para tratar sobre emprego, sobre orientação trabalhista, mas fora a relação trabalhista, parece que os brasileiros vão à sua procura por outros motivos também, né? Eles falam que sentem muito a parte da tradução pelas empresas, deixa muito a desejar, como não são passadas muitas coisas que precisam ser relatadas adiante. Então, assim, eles sentem essa dificuldade em questão da língua também, por não saber falar, e a questão dos intérpretes das empresas. Qual foi o tipo de atendimento que você deu para algum brasileiro, alguma brasileira, de algum caso que foi, assim, na sua opinião, fora, excepcional do seu trabalho de todo dia? É, às vezes pessoas vêm procurar a gente lá no Hello Work por causa de problemas pessoais, né? Como estão sofrendo abusos psicológicos, então acaba misturando o nosso trabalho, que é sobre seguro-desemprego ou licença parental, com os seus problemas pessoais, e acaba indo meio que desabafar, como se a gente fosse umas psicólogas dentro do Hello Work em si. Mas, infelizmente, quando a gente está no setor do Hello Work, a gente tem que dar suporte somente coisas que é relacionada ao Hello Work. Então, quando eles querem, é, fora, a gente marcamos o dia para a gente estar tentando resolver o problema. E até mesmo encaminhamos muitas pessoas para o Kokusai Koryu Center, que seria o Centro Comunitário aos Estrangeiros, né? Que existe aqui na cidade de Matsui, e lá tem o suporte, tanto o inglês quanto o japonês, o inglês, o tagalogô, várias línguas. Você trabalha todos os dias na Hello Work ou tem dias que já é, por semana, classificado três vezes por semana, enfim? Como que é o teu calendário? É, nós trabalhamos lá toda terça e sexta-feira, né? Tem eu e outra tradutora, e nós trabalhamos do horário das nove às quatro e meia da tarde, os atendimentos. Fora essas datas desse calendário, você faz o quê? A gente dá suporte em hospitais, né? Eu trabalho também num time de futebol aqui de Zumo, né? Como tradutora. E também trabalhamos dando suporte dentro do DETRAN, para as pessoas, né? Tirar a habilitação. Você tem feito também atendimento particular para essas outras atividades como intérprete? Também, em várias áreas, como feiras de emprego, né? Que é pela prefeitura e vários outros setores. Bom, da cidade de Zumo, no estado da província de Ximane, você pode divulgar o seu telefone para quem tiver necessidade de fazer consulta com você? Para o pessoal que mora na região de Ximane? Sim, podemos, sim, dar o número de telefone, né? Meu número de telefone é 080-6247-9214. Normalmente, as pessoas, quando querem procurar você, quais são os dias que seria mais apropriado? Segunda e quinta-feira. Segundas e quintas? Isso. Segundas e quintas são os dias mais livres. Alguma orientação que você gostaria de passar para os brasileiros que estão chegando agora na cidade de Zumo? Alguma orientação que você gostaria de passar para eles? Muitas pessoas têm vindo para a cidade de Zumo achando que aqui tem escolas brasileiras, né? Pela comunidade brasileira ser muito grande, porque hoje em dia está em média de 3.800 brasileiros na cidade. Porém, aqui não tem o suporte de escolas brasileiras como o Hamamatsu, né? Para as partes mais como Nagoya, enfim. Então, assim, para quem quisesse vir para a cidade, tem que vir com essa mentalidade de que aqui somente a escola japonesa para dar o suporte para as crianças. Que não tem, assim, um serviço também, às vezes, que os pais querem trabalhar no horário de teide, né? Então, assim, para quem fala... Que susto! Para quem fala o japonês, ainda há serviços. Mas para quem não fala a língua japonesa, está tendo muita dificuldade. Então, assim, a maioria das empresas são empresas que trabalham dois turnos. E para quem tem crianças pequenas, fica difícil trabalhar dois turnos tendo criança pequena. Então, só para os brasileiros saberem, para quem quer vir para a cidade de Zumo, principalmente família que não domina o idioma e as crianças que querem entrar em uma escola, logicamente que vão entrar em uma escola japonesa, não tem, então, professora que possa ensinar como intérprete. Nas escolas tem as tradutoras, né, que dão suporte aos estrangeiros, sim. Porém, não tem escolas brasileiras, igual lá para cima, como Alegria de Saber e outras escolas, né? Que muitos pais vêm com a mentalidade de trazer seus filhos para o Japão, mas dar continuidade nos estudos em português. Aqui na cidade a gente não tem esse suporte para estudos em português em si. Mas nas escolas japonesas aqui existem intérpretes, sim, para dar o suporte em questão das aulas de japonês. Ajudando na parte também da leitura, né, conversação básica em japonês. Enfim, esse suporte, né? Aos pais também, para a reunião dos pais, né, para que eles entendam tudo o que está acontecendo no dia a dia da escola. Então, assim, tem esse suporte com os tradutores dentro das escolas. Existe mais algum tipo de alerta que você gostaria de fazer para os brasileiros que ainda não conhecem a cidade de Izumo, e muito menos a província de Ximane? Bom, muitas pessoas vêm aqui para empreender na cidade, né, e muitos não têm o suporte em questão para empreender na cidade, como tirar uma licença para poder vender doces, salgados, né? Muitas pessoas trabalham aqui sem licença, e a comunidade em si, por não ser muito unida, então existe essa desavenção de ter denúncias frequentemente por pessoas não terem licenças em si. Porém, eu aconselho as pessoas que querem empreender aqui na cidade, procurar as suas licenças, né, procurar. Tem muitos tradutores que dão o suporte para poder ir buscar as suas licenças, tanto no Hokenjo, que é licenças para poder mexer com comida, ou mesmo abrir firma. Enfim, né, tem esse suporte aqui. Então, para as pessoas que querem empreender na cidade, eu aconselho elas procurarem essas pessoas para dar o suporte, para que não fiquem trabalhando ilegais, e sim, né, trabalhar legalmente para que todas possam, cada dia mais, ter melhoria no seu trabalho em si, e acabar com essas coisas de denúncia. Porque, às vezes, as pessoas que são denunciadas é muito prejudicada, sendo que ela só está atrás do ganha-pão dela. Então, assim, às vezes é por maldade que as pessoas acabam denunciando as outras, sendo que poderia um se ajudar ao outro, mesmo até direcionar como tiraria uma licença, enfim, outros, né. Olha, é um alerta muito importante que ela está fazendo, porque existe muita crescente de denúncias de brasileiro tentando prejudicar outros brasileiros. Gente, para que isso? Não tem necessidade para isso. Isso tem ocorrido, então, também aqui em Shamaniken, é isso? Também. Também tem ocorrido, né, e isso é muito triste, porque deveria de ser o povo mais unido. Aqui em Izumo já chegou a ser considerado a segunda cidade que tem mais brasileiros aqui no Japão. Já chegou, né, hoje reduziu o número de brasileiros aqui, mas já chegou a ser a segunda cidade que tinha mais brasileiros na cidade. Então, por ter muitos brasileiros, poderia ter uma comunidade maior que ajudasse, estivesse dando o suporte mais para todo mundo, porém, falta de união. Então, gostaria que todas as pessoas que tivessem problemas, né, em si relacionado com qualquer uma coisa, não só dentro de uma empresa, mas a abusos domésticos e casos com denúncias ou algo assim, que procure até a assessoria do RPJ, porque o RPJ tem ajudado muito a comunidade aqui na cidade de Izumo, né. Então, às vezes, as pessoas se recuam com medo de denunciar ou fazer algo assim que possa prejudicar ela, porém, ela não está prejudicando ela, ela está procurando os direitos dela, que muitas vezes, em muitos casos, pode ser resolvido, porém, a pessoa não tem instrução de como resolver aquele problema dela, tanto na delegacia ou algo assim, e, né, vocês do RPJ têm ajudado muito a comunidade aqui em Izumo, né, e peço para as pessoas cada vez mais seguirem a página de vocês também lá no Facebook, que lá tem muitas informações importantes, quem já segue já pode saber, pode ver, né, o suporte que vocês conseguem dar para a gente através do RPJ, e que não se calem, gente, né, porque cada vez se pronuncie mais devido aos problemas, né, de todos vocês, para que não piore a situação de cada um, e sim a gente trazer melhoria para a comunidade. Música Música Música